Corinho, escuta aí O Deano tenta levar pra baixo, não é fácil, mas pode surgir a brecha Tem que ter com muito cuidado mesmo pros dois Olha, a galera tem que ter paciência, olha o ataque do Verdun, o último golpe foi o chute alto Olha aí, entrou a mão do Overing e o Verdun foi pro chão Júlio F214, a gente pode ganhar dois títulos mundiais Um minuto pro final do primeiro round Aí o chute macho do Overing, o melhor E aí está, fim de papo Primeiro round assim, com muita cautela por parte dos dois Luciano Andrade, Kira Grace nos comentários, você participando, interagindo conosco Twitter, arroba canal combate, hashtag Melhor ficar de pé Mais jogo pro Overing Olha aí, de novo, o direto entrando, ajoelhada na linha de cintura A esquiva Olha aí, outra vez o cruzado, vem com tudo pra cima, Overing Cruzado de esquerda entrando Não pode contar que ganhando o terceiro round ganha a luta Chute frontal do Verdun, no clinch Conseguiu liberar a cabeça no primeiro momento, cruzado de direita O Verdun se livra da pegada do Verdun, Verdun vem pra cima A movimentação intensa do Overing, levou pra grade Olha aí, a direita entrou, é a chance ajoelhada, sentiu o Overing, foi pro chão Verdun coloca a pressão e puxou pra guilhotina, escapuliu O Overing tentou, ele teve a impressão que ele ia tentar o homoplata Aí foi pra trocação franca, lá e cá, tudo pode acontecer O Overing sentiu, é a boa pro Verdun, é a boa pro Verdun, vamos ver Olha lá, a mão direita, acabou pro Overing Ele tenta travar o Verdun Aí o Overing por cima agora, tem que colocar pressão, tem que colocar volume de golpes E aí está, fim de papo, foi pra conta A majority decision, Alistair, Overing